Música Olá, boa tarde. Muito boa tarde. O Alerta contra o Câncer de Boca, a Secretaria da Saúde da capital, organiza várias atividades de prevenção da doença. A iniciativa, chamada de Maio Vermelho, se justifica pelos números do Estado. O Rio Grande do Sul responde por aproximadamente 7% dos casos de todo o país. Seu João aproveitou a ida à farmácia na Gerência Distrital de Saúde, no Eixo Baltazar, para aderir à campanha de prevenção ao câncer bucal, o Maio Vermelho. Sabia, mas eu tinha medo de mexer nessa história. E aí o que aconteceu? Hoje eu vim e estou vencendo o medo, né? No caso do seu João foi detectada uma alteração, agora ele vai ser encaminhado por um especialista em estomatologia e ele já sai daqui com a consulta agendada e já vai lá e vai ter todo o tratamento realizado pelo sistema de saúde. Além dos exames, as ações do Maio Vermelho também incluem a distribuição de material informativo e orientações quanto aos cuidados e a prevenção da doença. Eu passava a protetora, agora eu vou começar a passá-la diariamente, todos os dias, para prevenir certas doenças. O Instituto Nacional do Câncer estima que em 2016 ocorram mais de 15 mil novos casos de câncer de boca no Brasil. Desses, 1.100 serão no Rio Grande do Sul. A prevalência maior é entre os homens, com 900 casos. Porto Alegre é a sétima capital brasileira com o maior número de ocorrências de câncer de boca e a primeira no número de fumantes regulares, o principal fator de risco do câncer bucal. A gente tem que, de fato, oportunizar tratamento para essas pessoas, para que, de fato, elas consigam parar com o tabagismo e conseguir não desenvolver essas lesões ou se desenvolver, identificar para com a semente e conseguir tratá-las, né? Sem deixar muitas sequelas. As ações do Maio Vermelho acontecem até o final do mês em oito pontos da capital. Os endereços estão disponíveis na página da Prefeitura na internet. Os exames são gratuitos. Para facilitar o encaminhamento, é importante levar o cartão do SUS. O Rio Grande do Sul atingiu a meta de vacinação contra a gripe. O objetivo era imunizar 80% da população de risco, O que ainda preocupa o governo federal é a baixa procura dos demais integrantes do grupo de risco. A imunização de gestantes atingiu 61,17% e a de crianças menores de cinco anos chegou a 69,78%. A campanha de vacinação na rede pública estadual termina amanhã. A Vigilância Epidemiológica de Santa Maria divulgou ontem o resultado de novos exames realizados pelo Laboratório Central da capital, confirmando a segunda morte por gripe A no município. Se o resultado for oficializado amanhã, no Balanço Epidemiológico da Secretaria de Saúde, será pelo menos a 50ª vítima fatal pela doença no Rio Grande do Sul. Em números oficiais, o Estado registra hoje 49 mortes por gripe A. A doença vem fazendo vítimas em todo o país. A reportagem da TV Fê Vale, nossa parceira no Vale dos Sinos, nos mostra dicas com cuidados para se prevenir contra a gripe. Vânia teve H1N1 em 2009, ano em que o vírus ressurgiu depois de mais de 40 anos. Ela precisou ser internada por 20 dias em um hospital, 13 deles na UTI. Nós viajamos para a Santa Catarina, eu acho que foi na viagem que ele pegou. Aí eu fiquei internada do dia 9 de agosto até dia 28 de agosto. Fiquei em coma 13 dias, né? E o resto fiquei no quarto, no hospital. A recuperação de Vânia foi lenta. Foram precisos três meses para que ela voltasse à rotina normal. Neste período, ela contou com a ajuda das filhas. Elas precisaram ajudar bastante, que é alimentação, dar banho, começar a caminhar de novo, tudo, eu precisava de ajuda. Este professor de patologia explica por que o vírus sofre mutações e a melhor maneira de se prevenir dele. Existiu o vírus da gripe. O vírus da gripe passava no ser humano, passava no porco e passava no boi. Por passar nessas três espécies diferentes de mamíferos, ele foi adquirindo conformações diferentes na membrana da célula e adquirindo essa mutação, que o objetivo é dar sobrevivência para esse vírus. A prevenção do H1N1 é a mesma prevenção da gripe comum. São essas medidas gerais. Boa alimentação, tomar bastante líquido e ter uma boa higiene de mãos. E lembrando que aqueles grupos de risco, que são os grupos que recebem a vacina gratuitamente pelo sistema público, por que eles são considerados grupos de risco? Porque se eles adquirirem o H1N1, eles têm uma chance maior de desenvolver a forma grave. O tratamento de uma gripe, quer seja comum o H1N1, é repouso, hidratação, remédio para febre e uma boa alimentação. O organismo vai dar um jeito de vencer esse vírus. Só que como o H1N1 tem uma chance de desenvolver uma doença pulmonar grave, a medicação, ela entra aí para diminuir a virulência desse vírus. O aumento das alergias alimentares em especial ao leite tem preocupado os especialistas. Segundo uma pesquisa da Universidade de São Paulo, um a cada 214 brasileiros apresentam alergia ou intolerância à lactose. A estimativa é que hoje no Brasil, 350 mil crianças apresentam sintomas alérgicos ao leite. E vários motivos podem desencadear essas alergias. Detalhes da reportagem da TV Fevale. A maioria das pessoas acha que alergia ao leite e intolerância à lactose são sinônimos. Mas apesar dos sintomas parecidos, há muitas diferenças entre as duas doenças. A reação varia entre respiratória, que pode ser crises de rinite, crises de tosse, pode ser a vermelhidão da pele. A pele fica com erupção cutânea, que são aquelas micro bolinhas vermelhas. E a alergia à proteína do leite, ela é caracterizada no nascimento. O bebê começa a ser amamentado, ele começa a ter essas reações. Diferente da intolerância. Os dois tipos de alergias exigem muitas restrições. E muitos alimentos precisam ser evitados. A alergia, a gente tem que excluir tudo da alimentação. Tudo que tem a leite. Até, inclusive, o talher que a pessoa come. Hoje em dia também tem tratamentos que podem ser feitos. Existe até no mercado um preparado de enzimas, que se coloca no leite. E aí ele recupera essa função da enzima lactase. Jason descobriu a intolerância à lactose na adolescência. E desde então tem uma rotina bem restrita. Quando eu tinha por volta de 15 anos, eu comecei a perceber que eu passava muito mal logo de manhã quando eu consumia alimentos que tinham leite. Eu costumava tomar muito leite de manhã na época do ensino médio. Então eu comecei a perceber que eu passava muito mal. Tinha muito desconforto, inchaço na barriga, dor de estômago, dor de cabeça e tudo mais. E eu não pensava que isso pudesse vir do leite, porque a gente não vai achar que leite tão inofensivo possa causar tudo isso. Quando eu vou para lugares que não tem esse tipo de dieta, eu costumo levar as enzimas junto comigo para poder consumir os alimentos. Mas o leite também traz benefícios, porque além de possuir vitaminas A, B e D e ser rico em cálcio, o leite contém proteínas de alta qualidade que auxiliam na construção dos tecidos e na preservação dos músculos, cabelos e unhas. Por isso, sua ingestão pode ser importante para a saúde das pessoas que não têm alergia. E o consumo do leite também é importante para a economia, gaúcha. Tanto que o Parque Assis Brasil Esteio cedia desde ontem a 39ª Expoleite. Além de mostrar e discutir a produção leiteira e o mercado, a amostra tem uma extensa programação que inclui feiras, palestras e remates. Lugar de gado leiteiro de alta qualidade genética é na Expoleite. Olha só o tamanho do ubre dessa vaca. Ela representa o potencial da produção de leite gaúcha, a segunda maior do país, com 12 milhões de litros por dia. A amostra é uma vitrine do setor e gera oportunidades de negócios. Boa, vai sair um julgamento muito bem, porque tem uma outra estrutura de pista, toda ela coberta. E o leilão vai ser um destaque hoje, acho que com certeza. Para impulsionar investimentos e atrair novos parceiros, uma programação que inclui palestras, leilões e feiras está prevista. Entre as principais atrações da Expoleite está o tradicional concurso leiteiro da raça holandesa. Neste ano, são 24 animais inscritos de 7 produtores. O título dá prestígio e visibilidade à propriedade. Mas para que uma vaca produza leite em quantidade e com qualidade, uma série de fatores é considerado. Em primeiro lugar, eu acho um potencial genético, um animal que tem um excelente potencial genético, que tenha um ambiente adequado, que se alimente bem, depende também do estágio da sua lactação, da própria época do ano, para poder expressar esse seu potencial genético. E a novidade deste ano é a retomada da parceria com a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, que fará uma classificatória do freio de ouro durante a exposição. A Expoleite segue até o dia 22 de maio, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com entrada franca. A quinta-feira será de sol com algumas nuvens na capital gaúcha. Não deve chover, faz 17 graus. Previsão de tempo parcialmente nublado em Novo Hamburgo, onde a mínima registrada foi de 5 graus e a máxima prevista é de 20. Entra a mandaí, nebulosidade variável e termômetros na casa dos 17 graus. O aumento de salários e do vale-refeição integra a pauta de reivindicações dos municipários de Porto Alegre, que realizaram um protesto essa manhã no Paço Municipal. O executivo da capital entende que as dificuldades financeiras podem inviabilizar algumas garantias desejadas pela categoria. No Paço Municipal, os servidores se manifestaram por um reajuste salarial entre 9% e 10% para repor as perdas com a inflação. Querem também o aumento do vale-alimentação para R$ 25,00. As reivindicações foram entregues à Prefeitura no dia 5. Alegando a crise financeira, o executivo da cidade ainda avalia as respostas aos funcionários. A manhã foi ensolarada em Caxias do Rio, em Caxias do Sul, as nuvens aparecem no decorrer da tarde. A máxima não deve ultrapassar os 17 graus. Em Passo Fundo, predomínio de sol com pouca variação de nuvens e temperatura de 19 graus. Nebulosidade variável em Ijuí, onde faz 17 graus. Veja daqui a pouco. Falta de matéria-prima paralisa obras asfálticas e afeta ruas e estradas gaúchas. Em instantes, Fórum Internacional de Tecnologia e Informação apresenta novidades para facilitar a vida de clientes de bancos. Transcrição e Legendas Pedro Trim O dia fica ensolarado na maior parte do tempo em Uruguaiana, com curtos períodos de nebulosidade. Faz 17 graus. Mesma condição em São Borja, que terá máxima de 20 graus. Tempo parcialmente nublado em Alegrete e temperatura de 18 graus. Várias cidades do estado já registraram ocupações de escolas. O movimento de estudantes chamado Ocupa RS diz que são 83 os locais de protesto. O CPERS dá outro número de paralisações e a Secretaria Estadual da Educação não divulga dados e também não confirma esses números dos estudantes. Esta manhã em Caxias do Sul, na Serra, estudantes protestaram em frente a uma escola técnica, pedindo melhorias na educação. Por lá, outras duas escolas concentram a mobilização de estudantes. Os alunos dos colégios Emílio Meyer e Apolinário Alves dos Santos montaram acampamentos nos prédios das duas instituições. Além da ocupação, eles promovem rodas de discussão para aumentar a mobilização. O movimento conta com o apoio dos professores, que estão no quarto dia de greve. A Secretaria Estadual da Educação garante que está dialogando com as direções e os alunos, atendendo as reivindicações na medida do possível. O governo afirma ainda que as mobilizações estudantis não serão tratadas como caso de polícia. Falta matéria-prima para tapar buracos nas ruas da capital. Um problema que também afeta as estradas do Rio Grande do Sul. E a perspectiva é de que a situação se normalize apenas a partir do fim de maio. Todos os dias, 100 toneladas de asfalto são usadas para cobrir falhas nas vias públicas da capital, segundo a Prefeitura, responsável pelo serviço. Mas o trabalho de tapa-buraco está parado, porque a fornecedora de matéria-prima para todo o Estado, a refinaria Alberto Pasqualini da Petrobras, localizada em Canoas, não envia novo lote. Como nós fomos surpreendidos pela falta do material na segunda-feira, já que estava prevista a entrega, ligamos para a Petrobras e ficamos sabendo então que a previsão mudou. Passou dessa última segunda-feira para o final do mês. A falta do produto na refinaria dificulta a manutenção e a recuperação de rodovias no interior gaúcho. Nas 17 regionais do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o estoque de manta asfáltica está no fim. Segundo o Daer, as empresas terceirizadas, contratadas pelo governo estadual para dar conta do serviço, também estão sendo afetadas. 40% desses contratos são os materiais asfálticos. Então, a falta desse material, as empresas começaram a não ter mais em estoque e estão diminuindo o ritmo ou até parando essas obras. De acordo com a Petrobras, condições climáticas adversas levaram à redução da produção de cimento asfáltico na Alberto Pasqualini. A distribuição regular do material deve voltar a ocorrer no início do próximo mês. O Cine Municipal de Porto Alegre realiza até às 5 horas da tarde desta quinta-feira o Dia D, um evento destinado à promoção do emprego para pessoas com deficiência. Estarão disponíveis mais de 100 vagas em diferentes funções com salários que variam de R$ 649,00 para vagas de 6 horas a R$ 4.000,00. Os interessados devem comparecer ao Cine do Centro Histórico, que fica na Avenida Seupulco da Esquina com a Mauá, portando carteira de trabalho, CPF, PIS e comprovante de residência com o CEP. Novidades para facilitar a vida dos clientes de bancos. Elas podem ser conferidas na 9ª edição do Fórum Internacional de Tecnologia da Informação do Banrisul, que termina hoje aqui na capital. Os estandes com as novas descobertas são os que mais chamam a atenção. Um deles é o da computação perceptiva. Se o nome é complicado, a ideia é simples. Em vez de usar as teclas, basta movimentar a mão em frente ao computador. Agora, imagine isso na hora de sacar dinheiro no banco. Ela simularia um toque natural, um gesto natural humano, que é melhor do que tu clicar um botão. Isso aí facilitaria questões de acessibilidade e tudo mais. Um banco público como o Banrisul, ele se preocupa sim em levar para essa comunidade, para essa sociedade, a discussão dessas novas tecnologias. Mas não é só para os serviços bancários que o Fórum está voltado. Dá para se divertir com os óculos de realidade virtual. Atrás de mim tem uma sacada, embaixo tem um avião e tem uns robôs e umas coisas. Ou seja, não tem nada a ver com o lugar onde a gente está. Não, eu até não consigo, eu não sei nem onde é que tu está, eu não consigo me coordenar muito bem. Está totalmente dentro desse laboratório? É muito real. Na minha frente aqui tem uma TV. Já esta impressora em três dimensões faz até produtos que podem ser dobrados, como esse peixe aí. A empresa é a primeira do país e foi criada na incubadora tecnológica da PUC. Temos usuários tanto em casa quanto grandes indústrias utilizando nossos equipamentos. Diversas áreas de atividade, medicina, áreas médicas, engenharia, arquiteturas, público em geral. O fórum está na nona edição e reúne cerca de 3 mil participantes. Tornar o depoimento de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual menos doloroso. A iniciativa que o Judiciário Gaúcho realiza há 13 anos está sendo expandida. Em Canoas já está em funcionamento a sala de audiência multiuso do Foro da Cidade, inaugurada nesta semana. O espaço foi montado para ouvir crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual fora do ambiente formal da sala de audiências. Os 25 espaços multiuso já existentes vão receber novos equipamentos digitais de videoconferência e 18 novas salas serão instaladas em comarcas do interior. Tempo nublado com algumas aberturas de sol em Santa Cruz do Sul e máxima de 19 graus. Em Santa Maria de ensolarado com algumas nuvens, pode chover fraco a qualquer momento. Faz 18 graus. Em Cachoeira do Sul, variação de nebulosidade e temperatura de 14 graus. A seguir, Festa Literária de Porto Alegre homenageou a cartunista Laerte Coutinho. Está afindando meu tempo, a tarde encerra mais cedo. Meu mundo ficou pequeno e eu sou menor do que penso. O bagual está mais ligeiro, o braço fraqueja às vezes. Demoro mais do que quero, mas alço a perna sem medo. Ensino o cavalo manso, mas boto o laço nos tempos. Se a força volta no braço... Amanhã foi de céu claro em Bagé, mas à tarde as nuvens devem aparecer. Faz 13 graus. Em Pelotas, tempo parcialmente nublado e máxima de 16 graus. Mesma temperatura em Rio Grande, que terá uma tarde de nebulosidade variável. Você com certeza já deve ter lido alguma obra realista de Machado de Assis, o escritor brasileiro que muitos consideram o melhor que o país já revelou, que possui diversas obras marcantes, como Memórias Póstumas de Brascubas, Dom Casmurro, Isaú e Jacó. Mas o que muita gente desconhece é que Machado de Assis também publicou poesias. E quem nos fala mais sobre o lado poeta do escritor é o apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, Luiz Gil. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar desse livro aqui, né? Toda a Poesia do Machado de Assis, livro da editora Record, que saiu em 2008. E que é um livrão aí que reúne toda a obra desse grande mestre que viveu entre 1839 e 1908. Esse livro tem mais de 700 páginas. Foi organizado pelo Cláudio Murilo Leal. O Machado de Assis, né? Que começou a publicar muito cedo, por volta dos 15 anos, na imprensa lá do Rio de Janeiro. Ele, pouca gente lembra também, ele tem quatro livros publicados de poesia, né? E esse livro reúne exatamente esse material. Além desses quatro livros, poemas esparços e poemas que foram encontrados em jornais da época. A temática do Machado de Assis nesse livro aqui é bem variada, né? Mas tem um destaque especial para os poemas mais sentimentais. E alguns críticos falam, inclusive, que o Machado de Assis, a poesia dele, foi precursora do parnasianismo. Um período literário bem marcado pelo apuro formal e também tendo como outra característica a linguagem culta, né? Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nessa outra habilidade do Machado de Assis, o livro é esse aqui. Toda a poesia do Machado de Assis, da editora Record. É isso, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Luiz Gil, por mais essa dica. E começou ontem, segue até o próximo dia 22, a nona edição do Festival Literária. Este ano, o evento também terá como destaque a produção das artes gráficas. A abertura no Barocidente teve a participação dos artistas Eloar Guazelli e Laerte Coutinho. Uma festa para vivenciar a literatura, mas também uma oportunidade de debater cultura, política, atualidade. Tradicional evento da Agenda Cultural de Porto Alegre, a Feste Poa Literária traz para diferentes espaços da capital escritores e artistas convidados para refletir sobre a produção literária contemporânea. Nesta nona edição, a poesia e as artes gráficas ganham destaque. A festa tem como anfitrião o quadrinista gaúcho Eloar Guazelli. Eu estou profundamente emocionado, feliz, porque qualquer oportunidade de reencontrar a minha terra natal, eu estou há 16 anos fora, é sempre um presente. Agora, mais importante que isso, é o reconhecimento de algo fundamental, que é o caminho das artes gráficas junto com a literatura. As duas coisas se confundem. Se confundem até na própria raiz, que são processos de criação, exercícios da inteligência humana. Grandes artistas que escreveram também foram artistas gráficos. Tem uma coisa híbrida. A homenageada desta edição é a cartunista Laerte. O evento traz à tona o tema da igualdade de gêneros, bem como a discussão sobre o espaço da cultura na atualidade. Lisonjadíssima por ter sido convidada, porque esse é um momento delicado. Esse é um momento em que realizar um festival desse porte, com o significado histórico que ele tem, é em si uma declaração política, é uma declaração cultural e política muito forte. E eu me sinto, assim, super agradecida pelo convite e pela lembrança. Até o próximo domingo, 22 de maio, mais de 40 convidados participam de quase 20 atividades, como saraus, lançamentos, oficinas e muito mais. Para saber a programação completa, é só acessar o blog do evento, festpoaliteraria.blogspot.com.br. O canal aberto volta amanhã, na sequência tem plano de jogo e mais informações no Jornal Segunda Edição. Boa tarde. Cerramos com imagens do rapper Emicida. Assista volta aos palcos de Porto Alegre nesta quinta-feira. Se apresenta no Bar Opinião, às 11 da noite, repertório sucessos como Boa Esperança e Passarinhoso. Boa tarde. Ele jura que eu decora a mina, fala! Emicida vai falar, adora! Feio, esperto, igual Taíde na rima. Tá fudido se mexer com meu DJ, Eu minha mina e minha mãe, então Vai virar adubo, atravessa, descobre Se é só no free que eu derrubo Dez vezes melhor pra ser visto como igual Tô cheio, mas é a lei, o problema É de quem faz nove e meio Profecias são profecias, parceiro Pergunta pro barrigueiro Emicida, zica da rima Os outros é tipo aquaplay divertido Mas não pata de fato, eu tô... Tchau, tchau!